Aí moçada, fiz uma postagem, agora faz uns 5 minutos, essa postagem aqui, dá uma olhada. Nesse post eu falo que não basta você só estudar inglês, que para cada hora que você gasta estudando inglês, você tem que gastar pelo menos mais uma hora fazendo imersão em inglês. O que é fazer imersão? É você assistir filmes, assistir seriados, você ver vídeos no YouTube, você estar em contato com a língua, consumindo a língua. Se você foi viajar para os Estados Unidos, ficou lá imerso no meio dos americanos, também é imersão. Qual é a situação onde você está exposto ao inglês? Principalmente ouvindo muito inglês. Não precisa ser só viajando para os Estados Unidos, você pode fazer imersão também aqui no Brasil, principalmente, como eu disse, vendo vídeos, seriado, filmes, escutando podcast e assim por diante. O que você precisa entender é que se você só estudar inglês, e aí o pessoal pergunta, como assim, Maíra, estudar? O que é estudar? Estudar gramática? Estudar é qualquer forma de estudo, é ir na aula de inglês, você está na aula fazendo o que? Estudando. É fazer um curso online de inglês, tem as aulas lá online, quando você está vendo a aula online, o que é? Estudo. É quando você senta ali na bunda na cadeira para estudar, é estudo. Não importa se é gramática, se é a pronúncia, se é os phrasal verbs, se é vocabulário, é estudar. Ver um filme não é estudar, você está sentado vendo um filme, assistir um vídeo no YouTube não é estudar, você está vendo um vídeo no YouTube, escutar um podcast também não é estudar. Estudar, pô, estudar, estudar, seja na aula, seja em casa, estudar. E aí voltamos à postagem daí. Para cada uma hora, isso é um exemplo, é um guideline, é uma diretriz. Para cada uma hora que você gasta ali estudando, eu recomendo que você gaste pelo menos mais uma hora vendo filme, escutando podcast, vendo seriado, vendo vídeo no YouTube, ou seja, consumindo a língua. Não somente, não adianta só você estudar, 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 você nunca vai aprender só estudando. Por isso que tem gente que passa seis anos, oito anos, dez anos só estudando inglês e nunca aprende. Quando você para para pensar, quem que consegue aprender inglês? É sempre, sempre, sem exceção, a pessoa que além de estudar, ela está de alguma forma... Ih, meu gato está louco, velho. Imersa no inglês, ela está imersa no inglês porque ela vê filme em inglês todo dia, vê seriado, porque ela mora nos Estados Unidos, porque ela viaja toda hora. De alguma maneira, além do estudo, ela tem uma carga muito forte... Nossa, meu gato vai surtar... De imersão, uma carga muito forte de imersão. Se não tiver, e aqui é o mais importante, se não tiver a imersão, você não vai aprender. Você vai passar anos e anos estudando e não vai sair daquele inglês básico, mais ou menos, se ver nos 30. Se você quer aprender de verdade, você precisa do estudo, tem que estudar. Mas, acima de tudo, o fator diferencial, você tem que fazer imersão em inglês o máximo possível. E aí, claro, quando eu posto essas postagens, sempre tem um, mas sempre tem um para falar asneira. Então, já chegou um, já falou assim... Não, estudei um ano e seis meses, fiquei fluente. Nunca fiz isso, não. Meu Deus, tem que ter... Eu falo, se tiver dois neurônios no cérebro, a pessoa entende o que eu escrevi lá, porque faz total sentido. Agora, se não tiver... Se tiver um só, um só, não vai. Não vai entender, não tem jeito. Então, quando a pessoa fala, não, fiquei fluente, sei lá quanto... Bom, primeiro o cara falou que é um ano e seis meses, já é meio duvidoso, né? E ela não fez imersão. A pessoa é um neurônio só, porque é óbvio, se ela realmente ficou fluente, esta pessoa fez imersão de alguma maneira. Talvez ela não tenha, né? Só tem um neurônio, não tem dois. Então, não consegue, mas se você... Cara, não tem. Se você analisar qualquer pessoa fluente e você olhar tudo o que ela fez, todo o... Não só isso, tudo. O contato que ela teve com o inglês, você vai achar que, por muitas e muitas horas, essa pessoa estava fazendo imersão em inglês. Queira ela saber disso, porque, né, às vezes a pessoa sabe. Estou aqui vendo um filme, porque ver filme é importante para aprender inglês. Ou ela fez isso de forma inconsciente, né? Ela estudava inglês ali na escola da esquina, mas quando ela estava em casa, ela ficava viciada vendo Friends, vendo algum seriado. Ou ela, sei lá, viajava toda hora para os Estados Unidos. Não sei, de alguma maneira teve a imersão, seja consciente ou inconsciente. Mas ela sempre... Então, para você que fala que, ah, eu não fiz imersão e fiquei fluente. Isso quer dizer que você só tem um neurônio. Porque se você tivesse dois, você ia se tocar, que é óbvio, mas é claramente óbvio que você fez imersão, meu amigo.